Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, nada do que você fizer dará certo em sua vida. Você precisa ter uma fé absoluta e utilizar todo esse poder que Deus deu para você. Pare de se contentar com pouco. Conquiste em tempo recorde, incrivelmente rápido, tudo aquilo que você não conquistou durante toda a sua vida. Adquira o meu livro e aprenda exercícios simples e incrivelmente poderosos que vão transformar a sua vida e aumentar a sua fé em até 20 vezes mais de forma imediata. Mas atenção, só compre este livro se você realmente acreditar em Deus. Clique no link da descrição e aproveite agora a promoção antes que o valor suba. Um grande abraço. Ninguém permanece pobre devido à falta de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos nós. As riquezas obtidas com base na competição nunca são satisfatórias e permanentes. Isso aqui, galera, na parte da competição, é o que tem muita gente que acha que tem que competir com as pessoas, tem que se matar de trabalhar ali, entendeu? Para competir, para ter uma riqueza. Isso aí não vai ser uma riqueza pura. Você não vai sentir a pureza dessa riqueza, entendeu? O que ele fala aqui é que a riqueza, quando ela é intimamente pura, sabe? Totalmente é sagrada de dentro de você. Você fez aquele trabalho porque você está num sentimento de gratidão. Você age dentro do amor de Deus. Aí sim a riqueza é satisfatória e ela é permanente. Qualquer coisa que é fora da gratidão e fora do amor, você não vai ter nada permanente nem satisfatório, tá bom? Vamos lá. O homem que deseja ficar rico deve gastar suas horas de lazer contemplando sua visão e em agradecimento sincero que a realidade está sendo dada a ele. Ou seja, a pessoa que quer ficar rico, o homem, a mulher que quer ficar rica ali, precisa gastar a maior parte do seu tempo de lazer ali, quando está sem fazer nada, né? Imaginando aquela vida que ele gostaria de ter e acreditando que já é verdade agora, entendeu? Que já está consumado. Vai ser dado para ele daqui a alguns segundos, alguns minutos, daqui a um tempo. É como se você tivesse uma herança aí do seu vô, da sua avó para estar recebendo e o advogado está lá arrumando as coisas. O advogado, esse dinheiro já é seu. Você vai receber 200 mil aqui dessa fazenda, dessa casa aqui, você e seus irmãos. Só que você tem que esperar a papelada ali. Então você tem aquele senhor, opa, já é mil, 200 mil, qualquer hora, o advogado vai ligar aqui, pode vir aqui assinar para você ir lá no banco pegar o dinheiro. Entendeu? Então essa é a sensação, esse é o sentimento que você deve ter, entendeu? Contemple essa imaginação de você ganhando na loteria, de você ganhando rios e rios de dinheiro e fique agradecido, agradecida com tudo isso, tá bom? O homem deve formar uma imagem mental clara e definitiva das coisas que ele deseja ter, que ele deseja fazer ou deseja se tornar. E ele deve manter esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo que todos os seus desejos são concedidos a ele. Existe uma ciência para ficar rico e é uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética. Existem certas leis que governam o processo de adquirir riquezas e uma vez que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa que seja, a pessoa começará a enriquecer. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com as suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que e se pense nessa coisa. É aquilo que eu falo. Tudo começa no seu pensamento, no seu subconsciente. Nós vivemos em um mundo de pensamento que é parte de um universo de pensamento. Vamos estar encerrando com a última aqui, pessoal. Prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando. Ela é o impulso da inteligência amorfa dentro deles por uma expressão mais plena. O desejo de prosperar é inerente em toda a natureza e é o impulso fundamental do universo. Ou seja, prosperar é algo extremamente natural para nós, seres humanos. É da nossa natureza desejar cada vez mais, prosperar cada vez mais, nos tornar ricos cada vez mais. Porque Deus nos fez assim. É a nossa natureza. A natureza do boi e da vaca ali é comer capim. Entendeu? Uma das naturezas dele é comer capim ali, soltar leite e tudo mais. Agora, uma das nossas características e naturezas aqui é prosperar. Nós somos os únicos animais que têm a capacidade de pensar, pessoal. Entendeu? A gente pode pensar uma coisa lá do passado ou uma coisa que nem existe ainda lá do futuro e nos sentir bem ou sentir mal. Nós somos os únicos animais que têm esse poder. Então, vamos utilizar isso a nosso favor. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.